Seu pudim deu errado na hora de desinformar, fica aí que eu vou te explicar alguns motivos que isso pode estar acontecendo. O primeiro motivo é a calda do seu pudim. Ela não pode estar tão grossa e nem pode açucarar. Por isso é importante usar a medida. A medida que é uma xícara de açúcar para meia de água. E falando em calda, a sua calda não pode ter açucarado pelo motivo que daí cristaliza. Cristalizando, ela vai grudar no fundo e vai ficar a calda no fundo e seu pudim vai sair todo desmoronado e sem calda. Um outro fator é quando você não cozinha direito o pudim. O que pode fazer em relação a isso? Gente, voltar para o forno. Mas, antes de tirar o forno, faz o teste do palito, que funciona assim como o bolo. E um fator sobre o forno que é importante. Tem que fazer o banho-maria e não coloca tanta água no banho-maria se sua forma for baixa. Porque senão vai ferver e vai água no seu pudim. Daí vai dar tudo errado, vai desandar, sem jeito e sem volta. E por último, e não menos importante, quando for desenformar o pudim, passa uma faca do lado, minha amada, meu amado. Porque senão, não tem jeito mesmo. E uma outra dica importante, se está grudado, mesmo quando você passa a faca e sente que ele não saiu, vai lá na boca do fogão ou esquenta uma água e coloca o pudim dentro. Lembrando, precisa emergir. Pelo amor de Deus, não vai emergir o pudim lá dentro. Mas é essa a dica. Se você ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like. Meu querido e minha querida, se inscreve no canal Cozinha da Zoeira e fala isso. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo!